A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou um dos seus discípulos, pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. A escola da oração. Jesus ensinou os seus discípulos a rezarem. Uma observação muito feliz de São João Paulo II, que nós precisamos aprender a rezar, precisamos entrar nessa escola da oração. E a oração começa com a escuta, começa com a atenção àquilo que Deus quer de nós. Podemos até dizer que a oração começa no alto. Quando eu rezo o Pai Nosso, como o Nosso Senhor nos ensinou no texto que ouvimos agora, eu já estou respondendo a esse amor de Deus que vem do alto. E os pedidos que fazemos no Pai Nosso, e o rezamos todos os dias, várias vezes, esses pedidos revelam para nós aquilo que é o mais importante em nossa vida. O ponto de partida é a santificação do nome de Deus, a sua vontade, a vinda do seu reino, para depois pedir as coisas que são necessárias para nossa vida. O sustento do corpo e da alma, o perdão, a libertação da tentação. Assim, mais uma vez, aprendemos a rezar e rezemos com toda a confiança, dizendo Pai Nosso. É palavra de vida eterna.